Máquina de vendas é um nome popular para uma operação comercial que ela é autônoma, que ela é previsível. Criar uma receita para dizer. É quando eu tenho uma estrutura comercial que ela, no popular, é uma engrenagem bem montada com pessoas, processos, tecnologias que ela é previsível. Ou seja, eu construo uma verdadeira máquina. Eu não gosto nem tanto dessa analogia de máquina assim, porque na verdade, cara, não envolve só ferramentas e processos, envolve pessoas também. Perfeito. Então, mais no sentido disso, Juscel, ou seja, de previsibilidade. Ou seja, você constrói algo que ele para de pé e ele te entrega com previsibilidade, ele te entrega com autonomia o resultado que você precisa. O que é diferente da realidade da maior parte das empresas que comercialmente vivem uma montanha-russa. O cara contrata vendedor, achei um bom, eu vendo muito, aí o cara sai, eu perco, eu vendo pouco, uma hora está lá em cima, outra hora está cá embaixo, ele não constrói uma estrutura perene, que entrega previsibilidade. Então, uma máquina de venda seria isso. Top, show. E aí, quais são... Vamos lá. Não, está de boa. Quais são os principais pilares, então, para se construir uma máquina de vendas dentro de um negócio? Eu divido em três níveis. Primeiro, estratégico, depois tático e depois operacional e eu vou falar o que é importante cada um desses. Show? Tá. Estratégico primeiro. A primeira coisa de tudo, definição de perfil de cliente ideal. A gente chama isso de... Cara, é o teu mapa. Então, dificilmente eu vou ter uma atração comercial se eu não tiver uma estratégia de ataque muito bem estruturada para um perfil de cliente que eu sei que eu atendo melhor. Traduzindo isso para a realidade, por exemplo, de quem vende produto, de quem é indústria, de quem é varejo, né? Cara, dentro da tua carteira, provavelmente você vai ter uma família de produtos para um nicho específico de cliente, cara, que vai ser muito mais bem sucedido. E comercialmente faz sentido você direcionar a tua atração para aquilo que te traz o melhor resultado. Perfeito. Então, vou dar um exemplo prático. Você pega uma indústria que vende, sei lá, alimento salgados. Ela vende para lanchonete. Ela vende para qualquer lanchonete. Qualquer lanchonete significa que eu vendo para lanchonete que está numa esquina, para lanchonete que está dentro de um shopping como JK aqui em São Paulo, para lanchonete que está dentro de uma galeria. Com certeza, um desses vai ter um perfil muito melhor de rentabilidade. Eu preciso descobrir isso. Porque se meu time comercial vende para tudo que é lanchonete, eu perco uma oportunidade de ganhar mais rápido uma fatia de mercado porque eu estou atirando para todos os lados. E aí, essa que é a confusão de perfil de cliente ideal que muita gente faz. Mas eu já não defini. É lanchonete. É. Mas existe um olhar mais profundo para isso. Então, eu fiz uma análise dessa em uma empresa, por isso que eu estou trazendo esse case. E ele viu que quando ele vendia para lanchonetes dentro de galerias, shoppings ou estabelecimentos, a rentabilidade era três vezes maior que essa lanchonete dava do que qualquer outro modelo. E o esforço que ele fazia para vender para esse perfil era infinitamente melhor do que vender para lanchonete de rua. Caraca. Show. Vamos só dar um corte aqui para pegar uma água porque estou pensando no Fábio. Ele me. Eu vou ficar com certeza. Boa. Eu estou falando para caceta aqui. Nossa, eu estou aprendendo muito. Não, Pri, o meu está com gás. Obrigada. Imagina. Voltando, teve o pão de corte, agora a gente está voltando. Então, falando sobre lanchonete, você vê, cara, parece que é tudo lanchonete, mas quando você faz uma análise, aí entra outro conceito de como faz essa análise. Como é que a gente descobriu isso dessa lanchonete? A gente faz uma análise, eu já citei aqui antes, de CAC e LTV. Isso, o que é essa análise de CAC e LTV? Eu vou explicar o que é. CAC é custo de aquisição de cliente. Custo de aquisição de cliente é a relação entre custos de venda com custos de marketing. Eu preciso saber, em primeiro lugar, quanto eu gasto para trazer cada cliente. Então, soma esse custo de vendas e marketing. Depois eu vou saber quanto de dinheiro que esse cliente me deixa na mesa. Isso se chama lifetime value, ou seja, é a quantidade de dinheiro que ele me deixa ao longo da vida. Ah, se eu vendo uma recorrência, uma assinatura, então é o tempo que ele fica me pagando essa assinatura. Se eu vendo produto para ele, é a quantidade de compras que ele me faz ao longo, sei lá, de um período de seis meses, de um ano e por aí vai. Se ele compra um imóvel, por exemplo, um corretor, vai, uma imobiliária, tem uma imobiliária vendo, ou uma consultora vendo um imóvel. Aí, sei lá, a cada cinco anos, talvez uma vez só. Talvez uma vez só. Para esse caso, o ciclo é muito longo. Sim. Mas a margem também, agregada, é muito alta. Mas a margem é muito alta. Mas eu posso entender que, cara, a cada três anos, esse cliente faz uma compra. Se eu mantiver uma relação, se eu mantiver ali na carteira, enfim. Então, esse conceito, eu posso aplicar ele de várias formas. Nesse exemplo da Lanchonete, só para a gente seguir uma linha lógica, né? Tá. Cara, eu entrei lá e eles estavam fazendo análise de cá, aquele TV torto e direito. Falei, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma análise de cá, aquele TV. Por nichos de cliente. E aí, ele começou a fazer... Quando ele fez isso, ele viu imediatamente que um tipo gastava muito menos e dava muito mais dinheiro do que outro. Aí, ele isolou esse cluster. Quem é esse cluster? Cara, são Lanchonetes dentro de estabelecimentos. São assim, assim, assim. E aí, essa visão muda a tua vida comercialmente falando. Por quê? Você vai direcionar todas as tuas campanhas, toda a tua força comercial. Para o melhor perfil. Isso te dá mais velocidade, mais tração, mais retorno. Ah, Fábio, não vou vender para os outros? Você vai vender. Mas a tua força de tração vai estar naquilo que você é melhor. Show. Então, esse é outro ponto. E para fechar isso, cara, eu preciso conhecer as minhas taxas de conversão dentro de uma operação. Isso é uma coisa que, estrategicamente, faz muita diferença. Então, por exemplo, qual é o problema de uma operação? Grande parte das pessoas que estão vindo aqui provavelmente vão se identificar com isso. Eu vou fazer uma pergunta para saber se o que eu estou dizendo faz sentido. Você que está ouvindo aí agora, até vocês mesmos, assim. Tá. Vocês têm certeza, referência, que o resultado que você tem hoje na tua operação comercial, ele é um resultado satisfatório? Ou seja, vou repetir a pergunta de outra forma. Que referência você tem para saber se o que você está fazendo é bom ou ruim? Legal. Ótima pergunta. É uma ótima pergunta mesmo. Porque é fácil você conhecer aquilo que você está ganhando. Exato. Agora, o difícil é saber o quanto eu estou deixando de ganhar. Exatamente. Isso daí tem essa pergunta, muito programa de fidelidade. O cara só quer cliente novo, quer cliente novo. Ele fala, cara, beleza, quer cliente novo. Hoje você sabe quanto você fatura. Mas quanto você deixa de faturar por não ter um programa de retenção? Por exemplo, acho que é mais ou menos isso que você quer dizer, né? É mais ou menos isso, mas trazendo para onde eu quero chegar. Eu monto uma empresa, ou quem já tem empresa, etc, sei lá, como vocês. Eu tenho a minha operação, eu fiz do meu jeito. Mas grande parte dos empresários ou diretores comerciais, digamos assim, até vendedores, não tem uma referência de quais são as conversões desse mercado. Por exemplo, se eu falo do mercado de educação, que é o mercado lá do Sales Club. Cara, qual é a taxa de conversão de uma operação de venda de educação dessa? O que o mercado tem feito de resultado? Então, a falta de referência das suas conversões, ela faz com que você deixe dinheiro na mesa. Ou que você deixe de explorar um puta potencial que você tem. De repente você tem uma conversão absurdamente acima da média. Você tinha que tacar dinheiro nessa operação porque você vai dominar o mercado. Só que você não sabe disso. Então, conhecer minhas conversões é a chave para eu conseguir, cara, direcionar estrategicamente a minha operação. Se a conversão está muito ruim, eu não tenho que queimar rios de dinheiro. Eu preciso otimizar ela. E por aí vai. Cara, só isso aqui é um assunto que eu ficaria muito tempo falando sobre isso. Mas, estrategicamente, eu acho que esses são os pontos principais. E aí